Olá a todos, eu estou aqui nesse teatro, o maior teatro ao ar livre do mundo em Nova Jerusalém, Pernambuco, para conversar agora com uma das atrizes que fazem esse espetáculo, a Wilma Gomes, que interpreta a Maria Madalena. Wilma, mas antes da gente conversar com ela, tem uma história bem interessante, eu estou do lado de uma Miss, gente, você já foi Miss, Wilma? Pois é, já fui Miss Pernambuco em 2007 e a história é bem louca. Eu era atleta de basquete e entrei em concurso de Miss para continuar com a minha bolsa da faculdade. E aí começou essa história de teatro, de publicidade, foi por causa do concurso. E aí como que veio esse começo de trabalho como atriz? Bom, eu comecei aqui em Nova Jerusalém em 2008, entrei no elenco para fazer a Dama da Corte no Bacanal de Herodes. E desde que eu cheguei aqui, me veio a necessidade de buscar, de estudar, conhecer o teatro. Uma vez que a gente está no meio, a gente quer se aprimorar, a gente quer estudar, quer ir ao fundo, assim. Quer saber o que é que o teatro e o que é que as outras coisas proporcionam e engrandecem na carreira. Então eu comecei teatro especificamente porque eu vim para cá, para Nova Jerusalém. E daí o convite para ser Maria Madalena, como é que é? Quantas vezes você já participou? É a primeira vez que interpreta a Maria Madalena? É sim, é a primeira vez. Eu já estou no elenco há cinco anos, contando com esse. E no ano passado eu fui chamada para fazer o teste, para fazer a Maria Madalena. Não só eu, mas outras três pessoas do elenco também fizeram o teste. E minha surpresa foi tamanha. Quando o diretor Carlos Geis ligou para mim e disse, Wilma Gomes, você é a Madalena da Paixão de Cristo de 2012. Fiquei sem sonho e sem imagem um pouquinho. Parou no tempo. Parei no tempo e disse, bom, feliz ao mesmo tempo, mas com uma grande responsabilidade que é a de interpretar esse personagem tão importante na vida de Jesus. E eu disse, bola para frente, vamos trabalhar, vamos estudar. Toda essa grandeza do teatro ainda te impressiona? É, impressiona, acho que todos os dias que a gente começa o espetáculo. Porque eu acho que quem já conhece o espetáculo sabe o quanto isso aqui é importante, o quanto essa energia desse lugar mexe, envolve nós do elenco e o público que vem para cá também e sente essa energia. Então, toda vez que começa o espetáculo, a gente faz a oração e pensa, e pensa, meu Deus, nos ajude, nos abençoe para que a gente possa fazer esse espetáculo, possa fazer de mais um dia esse espetáculo, tão bom quanto todos os anos que a gente faz. Pois é, o espetáculo começou já no último final de semana, então já tem algumas apresentações. Como tem sido a reação do público, essas milhares de pessoas que vêm todos os dias? É engraçado, porque o público é bem atípico. Tem dia que o público interage mais, participa mais, tem dia que o público é mais caladinho, só bate palma no final, depois que tudo acaba. Mas, assim, é legal, é legal a gente sentir a energia do público. A gente ouve eles falando, ai, Jesus está apanhando, não, não faz isso com o bichinho. Então, assim, a gente escuta, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar concentrado, né, para conseguir fazer a cena e passar essa verdade para as pessoas que estão bem mais próximas do cenário. E para vocês que fazem esse espetáculo, toda essa história, deixa lições que vocês levam para casa depois? Com certeza, acho que mesmo, acho que as pessoas também que não conhecem o espetáculo, eu escuto muito. Poxa, fui para lá, vi a história, nossa, como mexeu comigo. Então, acho que com a gente que está aqui no espetáculo fazendo isso, acho que todo mundo já conhece um pouco o texto, né, corrido já, do espetáculo, mas são lições que em algum momento a gente para e pensa, né, poxa, Jesus Cristo, esse homem tão importante no mundo, né, que foi uma pessoa tão importante, as lições que ele deixou, enfim, a história é de uma grandeza tremenda. E acho que não tem como a gente, em momento nenhum, assim, não parar e pensar. Tanto estando aqui em Nova Jerusalém, quanto também na vida, né, quando a gente volta para a realidade. E depois desses trabalhos, tem a intenção de seguir a carreira de atriz? Olha, eu faço teatro, né, estou fazendo curso de teatro e, claro, eu quero, né, depois desse trabalho tão bom, tão prazeroso que está sendo para mim, continuar estudando, sim. Acho que as coisas vão vindo aos poucos, né, conquistas e conquistas. Mas eu também sou publicitária, faço de tudo um pouco e, com certeza, essa experiência desse ano abriu várias coisas na minha cabeça. A questão de prosseguir, que eu estou no caminho certo, que as coisas podem, né, podem melhorar, que outras coisas podem vir. E se não tiver de vir, enfim, eu estou vivendo aquilo que eu quero viver, a minha realidade e eu sou muito pé no chão. Então, deixa as coisas acontecerem. E já com um papel nada simples, né, afinal, a Maria Madalena é muito sofrimento da personagem, né? Isso tem sido fácil para você? Bem, eu tenho que chorar todas as noites. Choro bastante, mas eu choro realmente, assim, com emoção. Porque a gente, é um conjunto, né, é a cena, é a dor, é a trilha, é a energia, é o público que a gente sabe que vem pra cá e a gente realmente tem que ter essa emoção. Porque aí não fica verdadeiro. Porque aí não faz sentido, né, fazer a Paixão de Cristo. Tá certo. Bom, gente, essa é o Wilma Gomes, a atriz que interpreta a Maria Madalena, aqui na Paixão de Cristo, Nova Jerusalém. Muito obrigado, Wilma. Obrigada. Uma simpatia a você, parabéns pelo talento e aí sucesso aí nas próximas apresentações. Obrigada, eu que agradeço. Amizade a todos que sigam para a Galiléia. Lá eles o verão. Jesus vive. Ele ressuscitou. Jesus vive. Vamos, voltemos para a Galiléia. Vamos. Ele ressuscitou. Não. Jesus vive. Não. Jesus vive. Não. Não. Obrigado.